Deus, 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 Senhor, Senhor, que venha os seus caminhos. Aleluia, 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 e se suscita é para lá. Aleluia, 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 é Jesus quem vai falar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia O amor, o amor de Jesus Que nossas almas acendei Vocês creem Jesus Cristo, Filho de Deus e nação da Virgem Maria Que sofreu para nos salvar? Sim! Vocês creem o Espírito Santo, fonte de amor? Sim! E agora o momento Esta é a nossa fé Que da igreja recebemos E sinceramente professamos A razão da nossa alegria E em Cristo Senhor Nosso Amém E agora nós vamos Fazer a cursa Já vamos para as crianças Vamos falar em nome de Dona Sedeleia Ele foi o alvaro É o Senhor Senhor Deus no Universo Não é assim Nós vamos dar-nos Em Cristo meine O Senhor Amém. 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 Amém.